A conversão de Saulo de Tarso foi uma tortura para ele, ficou cego, sem contar a dor nas costas pelo tombo que levou, sabe-se lá de que bicho ele caiu, se é que estava em cima de um bicho, que eu acho muito provável, e mais a cegueira, toda essa confusão mental, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Muito sofrer, Deus está quebrando esse homem, está humilhando esse homem, terrivelmente, e ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Pode. Ah, ele é ruim? Reclame com ele, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer conosco, se ele quiser quebrar alguém, ele quebra. Não tem, não tem teologia de açúcar colorizado com corante, cor de rosa, açúcar de festa, açúcar de confeiteiro, não tem evangelho assim não, não tem. Tem o evangelho, tem o lado doce, cor de rosa de açúcar de confeiteiro, que é o perdão, ele tem isso. É o perdão que Jesus dá, é o consolo que ele dá, tudo isso nós temos, isso é maravilhoso. Jesus está conosco, ele está conosco, nosso amigo, ele disse, olha, eu nunca vou deixar você, nunca, eu nunca vou te desamparar, nunca. Eu estou com você todos os dias, até o fim da história da humanidade, eu vou estar com vocês. Vocês são meus amigos, eu sou o bom pastor, eu dou a vida por vocês, eu intercedo por vocês, quando vocês pecarem, eu sou advogado, sem cobrar honorários. Eu sou advogado de vocês, junto ao Pai, eu intercedo por vocês, junto ao Pai, eu estou com vocês, eu velo por vocês, eu cuido de vocês, eu consolo vocês, eu concedo dons a vocês, eu concedo o Espírito Santo a vocês, tudo isso, eu sou amigo de vocês. Esse é o lado doce da teologia cristã, esse é o lado doce do Evangelho, mas ele não é só isso. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo buscado de maneira pesada. O Senhor está virando a cabeça dele de pernas para o ar e a vida dele de pernas para o ar.